Muriele Alves da Costa foi indiciada por homicídio qualificado por ter atropelado e matado a entregadora Bárbara Angélica Barbosa de 30 anos em frente a uma distribuidora de bebidas no Jardim Pompeia em Goiânia na madrugada do dia 21 de abril. O inquérito foi concluído pela polícia e encaminhado à justiça. Ela foi indiciada por homicídio qualificado por motivo fútil e por meio que impossibilitou a defesa da vítima porque as vítimas não estavam esperando nenhuma hora essa reação da investigada, além da futilidade do homicídio que eles discutiram por uma situação banal ali, além da tentativa de homicídio com as mesmas qualificadoras. Muriele foi presa no mesmo dia do atropelamento. Ela preferiu ficar calada durante quase todo o depoimento. Disse apenas que sofre de transtorno de personalidade e que não se lembra de nada. Só que, depois do crime, ela chegou a mandar mensagens para algumas pessoas conhecidas contando o que havia acontecido. O celular da empresária foi apreendido e agora será analisado pela polícia. A gente representou pelo acesso ao conteúdo dos celulares da investigada e após isso aí será remetido também ao Poder Judiciário. Esse vídeo foi feito minutos antes do crime. Duas mulheres discutem na porta da distribuidora e o motivo seria o comportamento agressivo da empresária Muriele Alves, de 27 anos. Eu não sou do seu nível para avançar em alguém. Eu não vou avançar em ninguém. Pelas câmeras de segurança da distribuidora, também é possível ver o momento da discussão. As imagens mostram quando Camila joga um copo de bebida em Muriele. Em seguida, elas se afastam. A empresária vai até o carro e depois acelera com o veículo em direção às vítimas, que estavam do outro lado da rua. Camila foi a primeira a ser atingida e viu como tudo aconteceu. Eu estava retornando para o carro, eu fui lá perto de onde estava o carro, tinha um pessoal que a gente conhecia. Eu fui dar chave para o pessoal e estava indo para o carro. Foi a hora que ela veio com o carro dela. A defesa de Muriele entrou com o pedido para que ela responda ao processo em liberdade. Por outro lado, a família da vítima pede justiça. Eu não deixaria uma filha minha com problema mental desse, quatro horas da manhã, dirigindo o carro. Que mal ela vai causar para a sociedade. É isso que eu peço. Justiça. Para que ela não faça novamente. Que ela não faça outro pai sofrer o que eu estou sofrendo.